Eu Bebi Demais Eu Bebi Demais Eu Bebi Demais Eu Bebi Demais Nada disso se fosse mil desejos pra realizar Os mil pedidos seriam pra ela voltar Gênio da latinha, desta brecha que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Gênio da latinha, desta brecha que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Tchau